Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo nessa semana decisiva do Palmeiras. Hoje tem final da Copinha, a noite, o último jogo do Paulista antes da final contra o Flamengo, que acontece aí no sábado, tá? A gente vai virar a chavinha a partir de amanhã pra falar da final da Supercopa, mas hoje a gente ainda fala de Copinha e de Campeonato Paulista à noite, beleza? Bom rapaziada, qual seria o peso de um bicampeonato da Copinha pro Palmeiras? Eu acho que é a consolidação total e absoluta de um trabalho de base que vem sendo bem desenvolvido há muito tempo. Não é de hoje que o Palmeiras vem conquistando títulos na sua base. Brasileiros, Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, Palmeiras em praticamente todas as categorias aí termina o ano com muitos títulos. Só que não tinha a Copinha até o ano passado, a Copinha era o que faltava. Então o pessoal dava um peso gigantesco à Copinha, pra fazer piada. Ah, o Palmeiras não tem Copinha, não tem Copinha, não tem Copinha, não tem Copinha. Mas a Copinha em si, eu acho que em relação aos outros torneios, ela tem um peso menor. É que ela tem um hype muito grande porque a galera assiste, né? Ela começa quando não tem futebol rolando e ela envolve todo o Brasil. Então todo mundo meio que para ali pra assistir porque não tem nada muito mais interessante pra ver. Então por isso que a Copinha, ela tem todo esse hype. Mas em matéria de peso de títulos de conquista, eu não acho que seja tão importante assim. Até porque o trabalho principal de uma categoria de base é revelar jogadores pro seu time principal, pra serem usados e serem vendidos. Esse é o trabalho da base, revelar jogadores. Se você pegar o Corinthians, o maior campeão da Copinha, quantos jogadores eles revelam por ano? A gente viu agora há pouco uma negociação envolvendo aí o Iri Alberto, onde grande parte dos jogadores de base é, os principais destaques do Corinthians, que não dá pra saber se serão grandes coisas ou não, foram aí envolvidos no negócio, né? Preferência de compra, grande porcentagem no passe do jogador e tudo mais, né? Então a Copinha, os torneios de base, eles servem muito pra revelar jogadores, né? E desde um bom tempo que o JP assumiu a base do Palmeiras, na reestruturação junto com o Matos e tal, esse objetivo vem sendo atingido de certa forma, né? O que acontece é que antes de 2019, os jogadores eram vendidos pra que o Palmeiras pudesse bancar os medalhões do time principal. A partir de 2019, acredito que não por planejamento, mas por necessidade, a base começou a ser utilizada. Nós não conseguimos vender a primeira leva de jogadores da maneira que deveria, mas eu espero que agora, com o Hendrick, Luiz Guilherme, Estevam, essa chave vire e o Palmeiras comece a vender bem, né? O Danilo, acho que foi vendido por um valor até que razoável, mas de uma forma totalmente ridícula, né? Então, acho que o Palmeiras precisa melhorar as suas vendas a partir dessa nova fornada de jogadores, mas vem uma base, novamente, muito sólida aí, uns jogadores que vão muito bem. Os times anteriores da Copinha, o Palmeiras sempre perdia muito jogadores pra seleções, pra outros compromissos, vocês lembram disso? E aí, os times não ficavam tão interessantes. Agora, eu acho que o trabalho começa a atingir um nível de satisfação tão grande que, mesmo perdendo jogadores importantes aí, como o Kaique, o Luiz Guilherme e tal, pra seleção, o Palmeiras ainda consegue se manter competitivo e eu acho que, no decorrer dessa campanha, era realmente o grande favorito a levantar esse título, né? Não acho que esse time seja tão brilhante quanto o do ano passado, mas, cara, vamos ser sinceros, o chaveamento foi ficando confortável aí pra gente, não fomos enfrentando grandes desafios assim e fomos chegando à final. E eu acredito que o Palmeiras chegue como favorito em relação ao América, né? Então, a gente consegue entender uma evolução no trabalho de base, o que eu acho que falta é melhorar essa transição base-elenco principal, entender o que o Palmeiras vai fazer, de fato, né? Porque existe ali um planejamento pra que se use a base, pra que esses jogadores tenham espaços aí pra serem valorizados, mas, na prática, não é bem isso que acontece. A gente ainda vê jogadores de base perdendo espaço pra contratações ridículas aí que o Palmeiras fez nos últimos anos, e aí esses jogadores não conseguem, vão estourando idade, vão se acumulando ali em banco de reserva, muitas vezes nem relacionados pro jogo, e aí a coisa não flui. Então, o que eu sempre venho reclamando há muito tempo, o Palmeiras, pra mim, ele tem uma linha a seguir, ele tem uma coerência dentro do que ele pensa, mas, na hora de executar, isso não tá sendo tão claro e nem tão bem feito. Eu acho que precisa enxugar esse tanto de contratação ruim que faz, esse tanto de dinheiro que gasta, fazendo grandes contratos com jogadores que são pontos de interrogação, depois terminam aqui, acabam sendo emprestados, isso vai onerando a folha de pagamento do Palmeiras, eu acho que é começar a utilizar realmente a base como suplente do time principal, e começar a trazer contratações que realmente façam a diferença de jogadores mais prontos que venham pra vestir a camisa e tudo mais. Mas esse é o grande problema, a diretoria simplesmente não consegue trazer esse tipo de jogador. Vocês viram agora há pouco que o Matheus Henrique, muito provavelmente, também não vem. Eu acredito que pelo tempo, pela demora, como esse negócio tá se arrastando, acho que não vem mesmo. A gente sabe, quando um time tá interessado, vai, paga e traz. E o Palmeiras fica namorando, fica na friendzone e perde tempo, perde tempo, perde tempo, perde tempo. E aí, muitas vezes, quando esses garotos acabam entrando, não é no momento ideal, não é na melhor oportunidade possível, em comparação com se eles fossem trabalhados desde o início da temporada com o time principal, podendo ter espaço pra se desenvolver no Campeonato Paulista. Mas, enfim, eu acho que o vídeo acabou indo pra um outro caminho, mas é porque eu acho que tá tudo ligado. Não tem como a gente não falar de base, sem falar de planejamento, sem falar de como o Palmeiras se comporta hoje. Pra mim, esse é o grande problema. No mais, acredito que a gente conquiste o B da Copinha esse ano, acredito que a base conquiste muito mais títulos esse ano também, e aí é o que eu falei no começo do vídeo, a gente vai consolidando a base do Palmeiras como realmente a mais forte do Brasil. Só precisa saber melhor o que fazer com esses jogadores, tanto em matéria de utilização, quanto em matéria de venda. Mas eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários se você acredita que o título venha, e como você acha que tá sendo esse trabalho de base no Palmeiras, você acha que tá sendo satisfatório, você acha que precisa melhorar alguma coisa em relação à venda, à utilização de jogadores, o espaço é seu, vai lá, faz teu nome, tamo junto, valeu, fui!